Meninos e meninas, bom dia! Hoje eu vou ensinar pra vocês, ó, fazer essa toalhinha aqui, ó, é o ponte vagonia tradicional, só que ele é diferente, ó. Então, eu vou ensinar vocês a fazer. O começo, vocês têm que fazer assim, ó, fazer esses quadradinhos aqui, deixei a aguia aqui, ó, pra vocês verem como que faz. Passa a primeira linha, né, faz esses quadradinhos aqui, depois passa a outra junto com a outra pra vocês contarem. Aí, conta três carreirinhas, faz dois pontos e assim continua. Então, vamos começar aqui, pra nós não atrasar. Eu deixei aqui pra fazer com vocês, então a gente vai fazer. Ó, aqui não precisa contar, porque eu já contei, sabe? Já contei os pontinhos. E essa toalhinha aqui, ela tem 46 de comprimento e 28 de largura, essa é toainha de mão. Então, aqui, ó, só que os pontinhos dela é bem mais pequeno, é bem mais melhor do que vocês fazerem pra poder, é, pra vocês poder fazer na tua, no tecido pra poder, pra poder pregar. Ó, aqui vocês deixam a linha que depois vai rematar, ó, dentro dessa barrinha aqui, vocês vão rematar, tá? Aqui eu já fiz o pontinho de dois, então agora nós vamos no de três, tá? Vamos dar meio rápido aqui, porque, né, senão o vídeo fica longo e a gente não faz. Vou se aproximar mais, pra ver vocês, ver direitinho como que faz, ó. Três pontinhos, né? É que a toalhinha enrola, ó, três pontinhos. Agora vocês descem, pra fazer esses quadradinhos aqui embaixo, aí vocês vai pulando, ó. Pega o primeiro, aqui tem que pegar quase todos, né? Pula um, pega um, pula um, pega um, e assim vai inter-terminar, né? Então, vamos ver se nós fazemos, vamos fazer um desse aqui, pra vocês verem como é que faz. Essas são as toalhinhas muito bonitinhas, né, as toalhinhas de, toalhinhas de mão. Pra vocês fazerem, vocês levarem na escola. Aqui eu vou deixar a linha, que eu vou terminar ela, tá? Então, aqui vamos começar de novo, né? Pega aqui, vai aqui, ó. Aqui tem que pegar todos, pula um, pega um, pula um, pega um, e assim vai, ó. Aí deixa isso aqui, esses pedaços aqui de linha, que é pra fazer o remate, tá? Ó, aqui vai pegar dois, ó. Pega o primeiro de dois, segundo de três, o terceiro de dois, e vai indo, assim continua. Agora pula duas carreirinhas, ó. Pega dois. Dois pontinhos, ó. Dois pontinhos aí. Desculpa aí, porque enrola, né? A linha enrola. Então, ó, aí desce, pega mais dois, dois pontos, ó. Aí desce de novo. Pega aqui, ó. Pula um, pega um. Aí cobrindo. Fica muito bonita essas toalhinhas pra vocês fazerem pra criança, pra fazer pra adulto mesmo. Às vezes a gente vai no médico, vai no mercado, tem que tá limpando a mão com papel, né? Então, aí, ó, faz as toalhinhas. Aqui eu vou deixar a linha, porque eu vou continuar ela pra frente, tá? Aí eu continuo ela. Que eu tenho que terminar ela. Aqui de novo, ó. De novo aqui, pula um, pega um. Na toalhinha é bom vocês fazerem quando não tá gravando. Porque quando tá gravando é muito pequenininho. E fica a agulha grossa. Se vocês tiverem uma agulha que passa a linha, eu não mostrei, ó, a linha Cleia. Essa, a Cleia, ó, se vocês quiserem fazer. A Anne, né? A tesoura, desculpa aí que eu não mostrei. E a agulha, né? Que nós precisamos. E a toalhinha ou o tecido que vocês quiserem fazer. Aqui, ó. Pega dois de novo aqui, ó. E vamos fazer. Ó, pega dois. Aqui, sobe. Pega três. Três aqui. É que não dá pra pregar no lugar pra você fazer. Então, você tem que fazer assim. Eu tirei essa linha daqui que ela tá atrapalhando nós. E aqui, pega dois, ó, de novo. Sempre repetindo também. A mesma coisa. Só muda o desenho que muda. Porque o desenho é diferente, ó. Tá? Ó. Aqui nós... Pula um, pega um. Pula um, pega um. Pula um, pega um. E essas toalhinhas eu vim pra bordar. Pra vocês bordar o ponto cruz. Pra bordar esse... Vagonite tradicional. Tem o vagonite oitinho também. Mas eu não gosto. Eu ainda não fiz ele. Eu já fiz uma toalha dele só. Ó. E pega dois de novo, ó. Pegar mais perto da cama. Pra vocês verem direitinho como que fica, né? Senão, daí fica ruim pra vocês aprenderem. Agora aqui, ó. Nós fizemos três, né? Agora nós vamos fazer dois, ó. Pegar dois aqui, tá? Ó. Pegamos dois. Né? Subimos. Pula duas carreirinhas. Duas carreirinhas pega dois. Né? Ó. Um, dois aqui, né? Aqui pegamos dois. Mais dez, pega mais dois. E essas pontinhas, vocês têm que esconder ela aqui, ó. Dentro da costura, tá? Não esquece, tá? Que é pra fazer o remate. Aqui pega dois de novo, ó. Aqui pega dois. Dois aqui. Aí nós desce, pega todos aqui embaixo aqui, ó. Olha o buraquinho pra vocês verem como é pequenininho, ó. Ele tem que ser com a agulha que passa a linha, porque senão não dá pra fazer ele. Olha aí. Aí aqui para, né? Para aqui. Aí eu corto a linha de novo, porque eu vou precisar dela pra fazer, pra terminar, tá? Agora aqui, nós vamos de novo. Pega aqui, que pega todos. Pula um, pega um. Pula um, pega um. E assim vai pulando, tá? Ó. Um por baixo, um por cima. Um por baixo, um por cima. E assim vai. E aqui a linha deixa que é pra fazer o remate. Ó. Aqui vocês pegam dois, né? Ó. Pega dois aqui. Assim pra vocês verem. Pega dois. Aí que vocês pegam aqui mais dois, ó. Mais dois aqui. Aí aqui nós termina, ó. Aqui pega três, tá? Pra terminar, porque a toalhinha ela não dá muito espaço. Então, se vocês fizerem a grande, vocês podem fazer mais largo. Mais comprido pra cima o desenho, tá? Aí aqui, nós desce. Nós desce aqui. Pega dois, ó. Dois aqui. Por aqui pra ficar mais prático pra vocês verem, ó. Custou dois, cinquenta, ó. Dois, cinquenta essa toalhinha. É bem baratinha. Bem facinho de fazer também, ó. Agora nós desce de novo. Pega mais dois. Dois aqui. Que tem que segurar, porque senão não vai dar pra fazer. Dois, ó. Vai sair bem bonitinho o bordado, tá? Aí, aqui. Ó. Aqui pega um, pula um. Pega um, pula um. Pega um, pula um. Pega um, pula um. Aí depois, quando vocês fazem o outro, é só fechar. Então, aqui o tempo já deu. Eu, se vocês gostou do vídeo, se inscreva no canal, comenta o vídeo, compartilha com amigo e amiga. Desde já, agradeço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Tá aqui a toalhinha pronta, tá? Tchau. 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 Tchau.